Tá procurando um site para abrir caixas de skins no CS2? Então você está no lugar certo. Acesse csgoaskins.com e utilize o código Rafa12 para ganhar 50 centavos de dólar e abrir outras caixas. Além disso, você ganha 10% de bônus em cada depósito feito no site. Acesse agora csgoaskins.com, link na descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Vamos lá! Let's go, let's go! Slashback! Counter-terroristas ganham! Yes! Move it, move it! Terrorists win! Beautiful! kangaro Renton Tira Aira Massimцы Veja Coincident É de Bow Senão eu tirei a flecha e a malzona também. Tá loupadão também. Tem que ser uma raiva. Muito bem. Não consigo! Nossa tela aqui também este monitor tá de brincadeira Vamos lá! Vamos lá! Smokei mal pra caramba! Não tem problema, né? Smokei muito mal! Ah, minha daça! Daí eu veio no tempo, tá meado! Ah, que foi! Não! Ah, é o outro! Eu nomeei! Eu nomeei? Ação dos terroristas, venha! Cheguei 66 na metadeira DC! Isso aí é roxão, não deu certo ou não? Flashbang, out! Vai, Flashbang! Terroristas, nós não conseguimos continuar! Primeira do dia! mano. É os... We're on. CS Go Cases, o melhor site de abertura de caixas. Acesse agora csgocases.com e abra duas caixas totalmente gratuitas. Entrando pelo link que está na descrição, você ajuda financeiramente também o canal, além de ganhar 50 centavos de dólar usando o código Rafa 12. CS Go Cases, o melhor site de abertura de caixas. Colibri, rei da Rocinha. Rafa 12. Apenas isso aqui, os dois. Recurro. Não tento passar pra lá. Lembre-se, isso não é a casa de Kellen. Isso é a vida real. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. A grenade. Não estou desfuzindo as bombas. Os terroristas ganham. Eu ia cair, mano. Ai, meu Deus. Aparecer. Prato. Lava não. Come on, come on, chop chop. Throwing smoke. Throwing flashbang. Flutters. Meu Deus! Mas eu estou pinando de uma forma... A cadeira do caramba 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 A cadeira do caramba